Estima-se que mais de um bilhão de pessoas consomem batata aí diariamente no mundo, é bastante batata, né? Joyce, veja bem, no mundo a batata não é a que produz mais, se você for ver cebola, produz quase 100 toneladas, é possível produzir quase 100 toneladas por hectare, batata você vai ter aí a nível mundial talvez 30, mas nós temos em países atentados 60, 70 toneladas por hectare. Agora, você não consegue consumir cebola ou outro produto todos os dias, então a aceitação não é assim tão grande quanto a batata. A batata praticamente tem lugar que eles comem todos os dias, né? Outra coisa é, como você já comentou, a versatilidade, dá para fazer várias formas de... de pratos à base de batata. Mas em linha geral, o que eu diria para você? O consumo mundial de batata, ele está na casa de 17, 18 quilos. Só que existem países, principalmente do leste europeu, que eles chegam a quase 200 quilos de batata ano. Ou seja, quase meio quilo de batata por dia, ou mais até de meio quilo de batata por dia. Ah, mas eles gostam de batata? Não, é a opção que eles têm. Então, em linhas gerais, países que estão localizados em que o clima é frio, as pessoas são, digamos, obrigadas a consumir batata e pão, trigo. E é onde faz calor, vai para arroz e mandioca, milho, essas coisas, né? Então, o consumo mundial de batata, ele vem aumentando porque a batata é uma opção, vamos dizer assim, de produtividade, de versátil, né? Um uso equilibrado de água para produzir, né? Menor que muitos outros. O ciclo relativamente curto, né? Por exemplo, uma mandioca, em média, leva um ano e meio para produzir. A batata nós produzimos em torno de 120 dias. Então, tudo isso aí conta.